O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 24 anos no dia 13 de julho. Apesar de jovem, o conjunto de normas de proteção à infância amadureceu e passou por várias mudanças ao longo dos anos. E o grande desafio do ECA está na sua implementação efetiva. E é para falar mais sobre isso que recebemos aqui no estúdio Fernanda Fiorin, professora do curso de Direito aqui da Unicinos, também com a gente Madalena Soares, conselheira tutelar e coordenadora da região 1 do Conselho Tutelar de Novo Hamburgo e ainda Andiara Zanella, conselheira tutelar e coordenadora da região 2 do Conselho Tutelar de Novo Hamburgo. Sejam bem-vindas ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Bom, professora, a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 veio para substituir o Código do Menor que estava em vigor por 70 anos, por 7 décadas. O que a gente pode dizer de mais representativo desses 24 anos então do ECA? Bom, Vanessa, podemos avaliar que o ECA trouxe uma significativa mudança no sentido de tornar crianças e adolescentes sujeitos de direitos. Até então eles vinham sendo tratados como menores infratores e a legislação que se tinha naquela época era justamente para corrigir desvios de conduta do menor que era tido como infrator. A partir da Constituição Federal, na verdade, que trouxe um sistema de garantias fundamentais, implementou garantias fundamentais a todo cidadão brasileiro, né? Mas principalmente as crianças e adolescentes também, a Constituição teve o seu espaço para cuidar deles. E foi com o Estatuto da Criança e do Adolescente que nós tivemos a implementação dessas regras que a Constituição Federal já tinha como prioridade absoluta no trato da criança e do adolescente. Então a principal modificação e mais importante, ao meu ver, é justamente tratar a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e deveres, obviamente, né? Sujeitos de direito no sentido de ampla e absoluta proteção. Eles têm prioridade, inclusive, em políticas públicas, em implementação de políticas públicas, dada a importância e a peculiaridade da sua situação, que são pessoas em fase de desenvolvimento. São futuros cidadãos, são adultos que precisam ser prioritariamente atendidos para que possam se tornar cidadãos adequados à sociedade em que precisam viver. E, Madalena, de que forma, então, de que maneira o Estatuto é importante em instrumento de trabalho para o Conselho Tutelar? Na verdade, o Estatuto, né, ele rege de forma bastante... Ele baliza o trabalho do Conselho Tutelar. Por quê? Nós, no caminho, vínhamos conversando, né? A gente tem a parte empírica e a parte prática. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é o nosso livro de cabeceira. Ele até está dentro da bolsa, ele está em vários lugares. Por que a gente utiliza ele, justamente como a professora trouxe? Ele foi uma construção feita ao longo de muitos anos, garantindo os direitos da criança e do adolescente como sujeitos absolutos de direito e de prioridade, inclusive dentro das políticas públicas. Então, o ECA, dentro dos 267 artigos que ele compõe, ele faz esse instrumento para o Conselho Tutelar, para que nós possamos estar trabalhando no dia a dia, buscando com que ele saia do papel. Porque, na verdade, ele é o instrumento do Conselho Tutelar. Ele é o que nos cabe quando a gente vai fazer um requerimento de serviço. Então, é a ele que a gente se reporta e pergunta, né? Poxa, aonde que a gente vai para que lado... É a referência. É a referência. É o norte. É o norte, é o que baliza, né? E é o que a gente precisa ter, comumente, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem faz o embasamento da nossa ação. Então, não sou eu quem invento quando eu chego num espaço para requerer um serviço. Não sou eu, Amadá, Conselheira Tutelar, que vai lá dentro do espaço familiar e conversa e dialoga com a família sobre as suas atribuições em relação à convivência com a criança. É o Estatuto da Criança e do Adolescente que vem dizendo o que nós podemos estar trazendo para a sociedade, o que a sociedade pode estar fazendo em prol do benefício da criança e do adolescente. E para a gente ter um exemplo, então, ou alguns exemplos de São... De Novo Hamburgo, aliás, Andiara, quais são os casos mais recorrentes que vocês recebem lá no Conselho Tutelar? Os mais recorrentes acabam sendo famílias solicitando vagas em escolas, a questão de agressão, né, contra criança e adolescente e agressões, assim, com lesões corporais graves. E não só aquela agressão que muitas pessoas acabam achando que é educar e não é, né, mas sim lesões graves de crianças. Nós já pegamos um caso de um pai que agrediu os filhos com mangueira no rosto, abriu todo o rosto das crianças, crianças de 10, 12 anos. Então, esse tipo de caso cai bastante, abuso sexual dentro do próprio convívio familiar, né, dessas crianças e adolescentes. E a questão de requisição de serviços também, crianças que estão em fila de espera para cirurgias, que estão correndo risco de vida, que precisam de medicamento, tudo isso aí, o Conselho Tutelar age para que seja efetivada a prioridade de atendimento e proteção. E, professora Fernanda, desde a promulgação, então, o Estatuto, ele passou por várias mudanças, né, um exemplo deles, dessas mudanças, é a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo em Vigor desde 2012. O que essa normativa estabelece, professora? Essa normativa estabelece que as medidas socioeducativas, elas sejam prioritárias, acompanhadas do convívio familiar, do convívio comunitário da criança e do adolescente. A prioridade é que, ao se impor, ao se aplicar alguma medida de adequação daquela criança que esteja em situação de vulnerabilidade extrema, seja uma medida socioeducativa aplicada de acordo com a realidade dela, de acordo com a idade, principalmente, né, o grau de desenvolvimento intelectual e de faixa etária também, e que seja priorizado sempre a manutenção dessa criança, o tanto quanto possível da criança e do adolescente, o tanto quanto possível em sua convivência familiar. Que as medidas socioeducativas sejam aplicadas não como uma pena, não como um castigo, mas principalmente como uma forma de adequar aquela situação, na medida do possível, à criança, àquela situação para que ela seja reconduzida ao seu caminho de... familiar, ao seu caminho de bons costumes, enfim, de onde ela talvez, eventualmente, tenha sido desvirtuada. Já que a gente está falando aí de mudanças nos últimos tempos, Rodrigo, a gente tem outros exemplos. Mais recentemente, em fevereiro de 2014, uma alteração garantiu prioridade na adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas. Em abril, uma modificação buscou assegurar a convivência da criança com o pai ou mãe encarcerado. E, por último, a lei do menino Bernardo, a lei da palmada. Essa mudança, acho que é uma das mais significativas recentemente também, essa lei do menino Bernardo. É, essa modificação, ela é bastante importante. Ela traz uma alteração significativa no sistema que protege a criança e o adolescente. E, de alguma forma, de toda forma, de todo jeito, já tinha proteção nesse sentido. O que vem essas legislações a reformar e acrescentar são medidas mais enfáticas e mais específicas. Na verdade, quando se fala em proteção integral, nós temos, sim, que priorizar a educação sem violência física, por óbvio. A educação e a correção e a adequação de comportamento não precisa passar por nenhum tipo de agressão física. Tudo se resolveria com uma questão de atendimento e não de negligência ou de infringência de direitos. Mas, enfim, essas normas, elas servem para reforçar, para tratar em casos mais específicos, situações que já vinham normatizadas, que já vinham sendo legisladas. Então, surge legislações mais focadas a um determinado tipo de violência, mas, de alguma forma, elas já vinham sendo tratadas e já vêm sendo tratadas pelo ECA. Andiara, antes, então, a Madalena falou sobre o Norte, que é, então, o ECA para vocês. Eu quero saber se o Conselho Tutelar, então, é o órgão público que deve fiscalizar o cumprimento das diretrizes do ECA. Na realidade, a função do Conselho Tutelar é garantir que os direitos sejam cumpridos. Então, o Conselho Tutelar existe por uma determinação do próprio estatuto, né? E é o Conselho Tutelar que vai fiscalizar, sim, e vai garantir direitos dessas crianças e adolescentes que estejam com alguma situação, com algum direito violado. Então, o Conselho Tutelar faz essa verificação, essa requisição de serviço, encaminhamentos e garante que os direitos sejam efetivados. E, a partir do momento, Madalena, que vocês recebem uma denúncia, como é que vocês trabalham em cima dela, até para averiguar se ela realmente procede, quem é que está fazendo, de repente, esse tipo de agressão contra essa criança, contra esse adolescente? Assim, o Conselho Tutelar de Novo Hamburgo, a gente tem um ganho bastante significativo. Nós temos, além do Conselho Tutelar em si, uma sede com bastante estrutura. Então, quando acontece a denúncia, chega até o Conselho, o conselheiro imediatamente... Nós trabalhamos com três conselheiros diariamente. Tem um que é o plantonista, que fica das 8 às 18. Tem um suporte que faz a averiguação das denúncias. E tem um terceiro, se caso necessitar desse espaço de tempo, e os conselheiros estiverem em atendimento, poder dar o suporte à comunidade. Então, são três conselheiros diariamente. Chega a denúncia ao Conselho. Automaticamente, quem faz o recebimento da denúncia vai tomar providência. Então, a gente tem autonomia para usar as ferramentas que nos competem. Então, por exemplo, a gente faz visita domiciliar. Nós fizemos requerimento de serviço dentro dos órgãos gestores. Então, a gente tem a locomoção dentro dos esteios. Então, não é um órgão de gabinete. Nós não ficamos somente dentro desse espaço, recebendo a denúncia. Nós vamos até a residência, a gente entra dentro dos espaços. Geralmente, essas denúncias que vocês recebem, quantos por cento se concretiza? Realmente, vocês têm certeza, bom, está acontecendo? Olha, eu vou te dizer assim, a gente tem um grande índice hoje de negligência por parte da sociedade de forma geral. Eu não digo somente do órgão público, mas da família, das pessoas que devem estar zelando pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele não é um cumprimento somente do Conselho Tutelar, mas ele é um cumprimento de toda a sociedade engajada nesta evolução que a gente vem acompanhando hoje. Então, o ECA tem 24 anos, mas ele já vem de uma crescente evolução, onde a gente vem acompanhando a necessidade das pessoas se conscientizarem, que não é só o estatuto que faz a criança e o adolescente, mas é o meu comprometimento com o meu filho dentro de casa, é o meu comprometimento com o aluno que está dentro da escola, é o meu comprometimento com o usuário que chega ao Conselho Tutelar dizendo que foi maltratado, que foi violentado, que foi negligenciado. Então, é o comprometimento da rede de atendimento dentro do município, que são os Crasos, CREAS, o órgão de serviço de saúde pública, a educação. Gente, a educação é prioridade para criança e adolescente. Então, eu deixo assim, um ponto de interrogação, que a gente tem que pensar mais nesse aspecto. Vou trazer para vocês um assunto que eu acho que nem cabe agora, mas como a Andiara trouxe antes a questão das vagas, em fevereiro nós viramos um gabinete de vagas. A gente não dava conta de atender adolescentes procurando espaço escolar sexto, sétimo e oitavo ano. Isso é um absurdo de se pensar, sem dúvida, né? Porque, enfim, a escola tem que ser esse direito garantido, com certeza. Exatamente. E hoje nós temos adolescentes com as portas fechadas que não têm acesso à educação. E eu posso dizer para vocês, porque esta semana mesmo, passei pelo processo de ligar para pelo menos 10 escolas e não havia vaga para um adolescente de 14 anos que quer manter-se dentro da escola. É importante mesmo que os adolescentes, os jovens, também entendam e saibam quais são seus direitos. A professora Fernanda, como eles podem saber e ter mais contato com o ECA? Eles podem se informar pelo próprio estatuto. Existem convênios que são estabelecidos, palestras que são feitas nas escolas. A própria escola, de repente, poderia abordar esse tema? Exatamente. Existem... Essa semana mesmo eu vou participar de um curso numa escola municipal em São Leopoldo que serve justamente para prestar orientações nesse sentido. Então, periodicamente, a mídia informa muito. Os jovens têm muito acesso à internet. Na internet existem informações técnicas mais aprofundadas, mas também informações mais concisas e mais objetivas, mais didáticas sobre isso. Então, os adolescentes podem buscar na própria escola, eles podem recorrer no Ministério Público, disponibiliza cartilhas de acesso didático a respeito dos direitos da criança e do adolescente. Então, se o adolescente, principalmente, quiser se manter informado, ele vai conseguir acesso fácil a essas informações. E, professora, já que a gente está falando do ambiente escolar, hoje mesmo foi noticiado em São Paulo de um adolescente que foi preso em função de indisciplina na escola. Quer dizer, ele estava ameaçando colegas, professores, também rasgou a ata de punições da escola. Isso seria um abuso já? Isso seria realmente o melhor caminho? Será que não deveriam ter outras questões passando na frente antes de tomar essa medida aí tão... Já agressiva, drástica? Olha, Vanessa, a medida... As conselheiras até podem me ajudar nesse sentido, mas a medida restritiva de liberdade, ela é a última alternativa enquanto medida sócio-educativa, enquanto medida de correção de comportamento. Até porque tem que avaliar toda a situação que esse adolescente, esse contexto familiar que ele está inserido. Porque, na maioria das vezes, o adolescente que já tem esse histórico de violência, ele sofre violência dentro de casa. Então, ele é apenas um reflexo do ambiente que ele está vivendo. E aí, tu punir, o que vai trazer de resultado? Não traz resultado nenhum. Eu acho que a pena restritiva de liberdade, nesse caso que tu comentaste, foi única e exclusivamente. Por mau comportamento na escola, ela sim está exagerada. Tem que ver se esse não foi, na linguagem informal, a gota d'água. Temos que ver se não foi esse comportamento na escola a última chance dele. Porque, se foi o único comportamento, restringir a liberdade, com certeza é muito severo. Mas, teríamos que ver o caso, exatamente, se não tem outros atos infracionais que ele tenha praticado. Tá certo. Bom, e Andiara, Novo Hamburgo está realizando agora, então, comemorações dos 24 anos do ECA. Quais são as atividades que vocês estão bolando? A Semaneca, né, foi o primeiro seminário, o nome do seminário é Tecendo Redes, o primeiro seminário que o Conselho Tutelar elaborou, produziu, e estamos, né, Então, a semana toda foi semana de atividades. Inclusive, hoje, né, tem conselheiro dentro das escolas levando o estatuto para dentro das escolas para os adolescentes. Que é um encontro aí do que a gente estava falando, né, também é um momento propício para isso. E, na realidade, ontem também nós fizemos quatro palestras na escola para turma de quinto e sexto anos, né, e o interessante é que quando a gente pergunta é aniversário do ECA, você sabe o que é o ECA? Não, é o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas o que diz o estatuto? Aí eles mesmos ficam em dúvidas, né, Então, eles dizem, ah, é direito. Sim, é direitos e deveres. Então, a gente trouxe essa fala esclarecendo que são cidadãos de direito, mas também são de deveres. E apresentando desde o nascimento, né, que foi promulgado em 1990. E está sendo bem interessante, sim, ter uma semana inteira de atividades. Amanhã e sexta-feira também tem mais atividades? Também. Quinta-feira vai ser na praça, na Praça do Imigrante em Novo Hamburgo. Os conselheiros estarão lá, né, para que a comunidade acesse, tire dúvidas, veja. E na sexta-feira é o encerramento na Universidade Fevale, no teatro do prédio multicolor, no auditório do prédio multicolor, onde vai ser o seminário. Então, nós estaremos com a presença do Adalberto Lima, que é delegado do DECA, e do professor Flávio Wink. Tá certo. Então, bom, fica o convite para o pessoal também conferir e acompanhar de perto aí as questões do ECA. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.